Minha gente, no próximo final de semana, na próxima sexta e sábado, dias 15 e 16, acontece em Linhares um importante simpósio de cardiologia. Renomados especialistas, como o do Hospital Albert Einstein e também do Instituto Nacional de Cardiologia, serão os palestrantes. Bom, para falar sobre esse evento, está conosco um dos anfitriões deste evento aqui em Linhares, o doutor João Eduardo Tinoco de Paulo, que é cardiologista e diretor da Unidade do Coração de Linhares, Unicor. Tudo bem, doutor João? Tudo bem. Bom, essa não é a primeira edição, é a sétima já, né? Isso. Agora, um simpósio que traz informações atualizadas sobre cardiologia, né? É, o nosso intuito é estar colocando Linhares na trajetória de uma medicina qualificada, pensando sempre na frente, estando sempre conectadas aos centros internacionais, aos melhores centros do Brasil, fazendo o mesmo tipo de medicina e sendo parceiro na parte acadêmica e na parte científica para a gente estar sempre atualizado e estar na... Tem que estar antenado, né? E estar junto, né? E estar caminhando junto. Tá certo. Antes da gente entrar no assunto do evento em si, nós passamos há poucos dias pelo Dia Mundial da Saúde, né? Esse ano lembrando o diabetes que está intimamente ligado à questão do coração, né? Que a gente sabe que os problemas relacionados a doenças cardiovasculares, eles afetam milhares de pessoas no mundo inteiro. É um problema de saúde pública, né? E o trabalho do Nicol aqui é bastante importante, que é referência aqui no norte do estado, né? Sim. O problema do diabetes é um problema que nos envolve plenamente, né? Por ser uma doença atual, é uma doença hoje com uma prevalência muito grande. E o diabético, ele tem uma incidência de doenças cardiovasculares muito elevadas, comparando-se com a população que não tem a patologia. Então... e o diabetes envolve uma série de fatores aí, como o estilo de vida da pessoa que não pratica atividade física, alimentação desregrada. O mundo hoje com as atribulações, com o estresse, com a gente corre e corre, a pessoa, ela deixa de comer nos horários definidos, a qualidade da alimentação, o tempo que ele teria que fazer uma atividade para perder peso. E com isso a gente tem os quadros metabólicos que no final vai te levar a um quadro de diabetes. E isso é o primeiro passo para desencadear os problemas futuros que a gente tem na patologia, que é a doença aterosclerótica, que é a doença que mais mata no mundo. E dentre os pacientes diabéticos, eles têm uma grande incidência... A taxa é alta, né? Isso. Aí vem também a hipertensão e outros males que acabam por atrapalhar o funcionamento do coração, né? É um conjunto de fatores. E o diabetes, associado muitas vezes pelo quadro de estresse, pela falta de preocupação com o cuidado com a saúde, vem o cigarro também, a hipertensão. Na verdade, vira uma bola de neve que a pessoa não consegue controlar a partir de determinado ponto. Eu imagino. Doutor João, quando a gente ouve um cardiologista, um profissional da área falar, parece que assim, né? Muita gente fala, ah, mas é muito fácil. É muito fácil cuidar do coração, né? Olha, boa alimentação, atividade física, regular, que é o que vocês sempre recomendam. É isso mesmo? É algo que dá para se fazer no dia a dia? Dá para cuidar mesmo? Com facilidade? Dá. A primeira mudança tem que ser na cabeça das pessoas. Então, nós mesmos, os médicos, nós temos que dar o exemplo e a gente sabe hoje que o principal remédio para o ser humano hoje é a atividade física. E junto a isso é uma alimentação balanceada e temos que sempre manter, tentar manter a estabilidade, nunca fazendo os excessos nem limitando demais tudo. Nem para um lado nem para o outro. Isso. E se você conseguir atingir o equilíbrio, o balanço, é o ideal. A gente sabe das dificuldades. A maioria dos pacientes fala, doutor, mas eu não tenho tempo de fazer isso, para mim não dá, minha vida é atribuada, mas eu não posso fazer o exercício por você e as outras pessoas não podem fazer. Então, a academia tem que ser frequentada pela pessoa que se inscreveu. Pois é, a Unicor está aí, mas o bom é não precisar usar os procedimentos que são oferecidos. A gente trabalha para prevenção na grande maioria das vezes. De cada 100 pacientes que procuram as clínicas para fazer o preventivo, a maioria é para um trabalho preventivo, entendeu? Na grande maioria é para o check-up, para se fazer a prevenção. Os doentes que vão se detectar doenças já são aqueles que não fizeram uma prevenção adequada ou tem um nível de fatores de riscos elevados que aí esses tenham a predisposição maior a ter as doenças. Entendi. Bom, é algo então que é possível prevenir, basta um certo esforço e no dia a dia não adianta, né? É, tem que ter disciplina. Tá certo. Voltando ao simpósio, minha gente, então é neste final de semana. O que é que de mais importante vai ser discutido nesse encontro do próximo final de semana, doutor João? É, o nosso foco é na parte de cardiologia intervencionista e os novos métodos que nós temos na cardiologia mundial hoje, não só a nível nacional, mas mundial. E uma coisa que nos agrada, que a gente fica muito orgulhoso é de falar que a maioria das tecnologias que nós vamos falar com os especialistas do Dante Pazanese, do Albert Einstein, do Instituto Nacional do Laranjeiro, os profissionais que estão vindo, a gente está disponibilizando as tecnologias aqui em Linhares, entendeu? Então, isso é uma coisa que nos orgulha e isso nos incentiva a fazer as parcerias com essas instituições para o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós estamos hoje numa questão bem avançada hoje, nós somos o maior centro hoje de tratamento das válvulopatias por via percutânea do Espírito Santo. É, o senhor já até falou sobre esse assunto aqui em Linhares, nós somos o grupo com a maior experiência em todas as modalidades de válvulas hoje que são tratadas por via percutânea. Nós já tratamos aqui, todas as novas tecnologias implantadas, elas já estão bem dominadas, já estão fazendo parte da nossa rotina. E com isso, novos métodos de diagnóstico, como a ressonância cardíaca, que agora a gente está para implementar para ser a terceira do estado aí que vai fazer a parte de ressonância cardíaca. A angiotomografia, que é um método não invasivo hoje que você vai passar com o seu cardiologista, ele pode solicitar um exame desse em que você vai fazer um cateterismo sem precisar do cateter, vamos dizer. Então você consegue ver a anatomia de suas artérias, ver se tem a presença de aterosclerose, se esse processo já se iniciou e com isso direciona o clínico a se fazer um tratamento mais agressivo ou a dar uma tranquilidade maior para o paciente em falando que ele não tem a presença da doença ainda no organismo. Que avanço, algo que há alguns anos não se imaginava aqui para a nossa região, hoje a gente tem como referência esses serviços. Agora o senhor falou também de um projeto importante que deve ser implementado aqui, que é o Centro de Pesquisas aqui da Unicor. Isso. Isso é um estímulo para a gente, nós ontem nós recebemos uma ligação de um dos maiores centros hoje na parte de cardiologia, que tem um convênio com a Universidade de Uberlândia, em que ele nos convidou para estar fazendo parte de um grupo multicêntrico, a gente já participa de alguns trabalhos com essa instituição, em que a gente faz uma parceria a nível internacional também com várias instituições para participar de estudos multicêntricos em onde a gente vai estar testando novos procedimentos e novas tecnologias. Ampliando o leque de opções, né? Isso. E nos estimula a sempre estar na vanguarda da terapêutica junto com os novos métodos aí. A gente vê que a equipe da Unicor aqui é bastante empenhada nesse aspecto, né? De se ampliar cada vez mais essas opções aqui para a nossa região. É. O esforço que nós fazemos para estar na vanguarda é grande. Então, todos os profissionais do grupo, eles estão se atualizando em congressos no exterior, fazendo cursos, participando de jornadas em que a gente vai estar desenvolvendo novas tecnologias, novos projetos no Brasil, a gente está participando aí de novos procedimentos. E isso nos estimula. Apesar de estar no interior, eu já disse outras vezes isso, nós estamos no interior por opção, não por exclusão. Então, a nossa vontade é fazer a mesma medicina que nós fazemos em outros centros. Eu sou natural de Itaperuna. Lá a gente tem um centro de referência que tudo começou lá. E aqui hoje, eu te digo que na parte de cardiologia, ou a gente está no mesmo padrão ou até além. Pede igualdade ou até acima, né? É. Quem ganha com isso, minha gente, a população aqui, não só de Linhares, é claro, mas de todo o norte do Espírito Santo e até, quiçado, sul da Bahia, né? Leste de Minas. Porque vem em busca desses tratamentos que muitas vezes são oferecidos apenas nos grandes centros, né, doutor João? E essa descentralização desse atendimento é muito importante para o interior. Aliás, vocês estão realmente de parabéns pelo empenho em trazer essas opções, né? De tratamento relacionadas ao coração aqui para a região. O simpósio acontece em que horário e local, doutor João? É um simpósio voltado para... É bem específico para a área médica. Para os profissionais da área de cardiologia, principalmente, né? Ele está programado para começar às 18 horas de sexta-feira, dessa sexta-feira. Entendi. No dia 15 e sábado, durante todo o dia. E para a gente falar também do que a gente conseguiu agregar, né, na estrutura. Nós temos um time hoje que ele conta com mais de 25 profissionais na área de cardiologia, contemplando todas as áreas que a cardiologia envolve. Isso nos dá muito orgulho da gente ter conseguido formar um time, de ter estimulado essas pessoas a virem para a Linhares. Então, hoje eu posso te dizer que a gente tem uma equipe muito coesa, muito ampla, em que a gente consegue dar uma resolutividade quase completa nas doenças cardiovasculares. Eu repito, né? Quem ganha realmente é toda a população aqui da região. E agora também, com a chegada desse centro de pesquisa, a gente vai ampliar ainda mais a chegada de estudantes, de acadêmicos da área. E o simpósio também vai abarcar isso. Estudantes que queiram participar podem também se dirigir para lá, né? Os estudantes, depois do décimo período de medicina, eles são convidados aí para estarem participando das palestras. Doutor João, João Eduardo Tinoco de Paula, diretor da unidade do Coração de Linhares, Unicor, referência em tratamentos do coração. É um dos anfitriões da sétima edição do simpósio de cardiologia aqui do norte do Espírito Santo, recebendo aí autoridades do assunto, né? Médicos especialistas da área com vasto conhecimento neste final de semana. Doutor João, mais uma vez, obrigado aqui pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp que aparece aí, ó, mande o seu vídeo, foto, né, sua mensagem, 998506060. Mande também para o e-mail pautalinhares.com. Acesse ao nosso conteúdo, esta entrevista e outros assuntos também nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube e o telefone da redação que é este aí, ó, 33732000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri